Vamo arregaçar aqui o nosso rap! Zona Oeste! 100% Favela! Haha! Segunda hora! Direto do Brooklyn! Zona Oeste levanta a mão! Floripa compreendendo seu aniversário! Lá vai! Vai começar a música! Presta atenção! O Alaconte de Henrique! Henrique! Deus é Deus! Então! Se liga na história! Eu to aqui na missão! Pra evangelizar! Pra fregar! Pra iluminar o coração do Jeová! Aham! Vídeo! Agora é comigo! Eu vou notar pra vocês o rap! Sabendo que eu to aqui! Não é só uma bobagem! Mas é pra falar! Do Cristo Jesus que morreu por você! Não é só pra dar! Chegou! Vai! Pode acreditar! Genial! É nós aqui representando! Rodrigo! Caronço! Vini! Rodrigo! E Lucas! Nova aliança! Na B! É! Aquilo eu dei pros ateus aqui! É pra Deus! No rap! É cristão! Na improvisação! Aqui passa a rima o MC Lucão! Vai! Vai! Vai lá Lucas! É com você! Com você! Vai! 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 Deus! Então já deu! Tamo aqui na igreja com os malucos! Trodoco de boa! Todo mundo junto fazendo rap! Aqui é para nosso Deus! Aqui não pode querer! Nós somos filhos seus! Estamos aqui na igreja! Ae! Só curtindo o som! Andando de skate! Tudo sangue bom! É nóis! Calma aí! Já vamos acabar! Esse é o... É Igreja Nova aliança Creel! E já era! Beleza! Put your hands up! Eu vou lá acabar! Put your hands up! Só nas palmas! Vai! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Todo mundo junto! E foi! Foi! Juntos! Foi! 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 Foi!